Isso da casa é sorriso Isso de bolinagem é uma questão de sorte Às vezes a gente toma um bode e sem querer Embara uma pequena que vai ao seu lado Mas com essa que eu me refiro, eu fiz Na ocasião em que o bode fazia uma curva rápida Eu aproveitei o encerro da curva Diz que o equilíbrio em 4 puns, saiu em cima da pequena que é meu lado E não é que ela gostou de eu tentar ir por cima dela? Eu digo que ela gostou porque quando passou a curva Ela olhou pra mim e disse assim Não, 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 não É que assim me remoi Não imporre, não imporre, que mas fica Não imporre, que mas fica Não, 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 não É que assim me rodei Não imporre, não imporre, que mas fica Não empurre assim o que vai Passou choçado na cidade nova Com uma guiúva com acertos amados E uma pessoa me ria toda prova Muito mais liga que os meus sapatos Então uma louca viagem Teve precisão de fazer E preparava a passagem Sei nada aí Ora, a viúva estava preparando a bagagem Para fazer uma viagem Mas na ocasião de fechar a mala grande Que estava no quarto Ela não pode fazer porque a mala tinha muita roupa Ou ela não tinha portas suficientes Então o que se faz? Chega na sala de jantar E chamou o primo para me ajudar a fechar a mala Do dia no quarto O primo não passou bem a tensão A explicação de era que Quando chegou no quarto foi logo E logo empurrando a tampa da mala E apertou o dedo dela sem querer Agora sei que não havia de sentar quem estivesse na sala de jantar E eu disse que era de bom bater Não, 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 tá E aí, que assim, meu remei Não é porra, não é porra, não é porra, não é porra.